Sejam bem-vindos ao Reconstruindo United, na emissão aqui, é claro, reconstruir o United. A paciência está acabando, em três temporadas conseguimos o total de zero títulos. No ano 1, Cristiano Ronaldo foi contratado, só que agora, doidão, aos 40 anos e 79 de over, ele não é um dos destaques. Por outro lado, o Rojlund, esse sim, tá jogando muita bola, tá? Artilheiro absoluto e a nossa esperança de título. Seguinte, os reconstruindo por padrão só duram quatro temporadas, vamos falar a verdade? Até aqui, eu falei. Essa é a minha última chance. A torcida está impaciente. Chega, eles já estão há década, uma década aí, sofrendo com o time. Se não der certo agora, eu vou ser demitido e esse reconstruindo falhou. Portanto, com 43 milhões no bolso, essa é a nossa última chance de contratar boas peças, fazer um time decente e ganhar de todos os títulos. Essa temporada eu quero ganhar todos os títulos. A temporada passada foi ainda pior, porque além de não conseguirmos nenhum título, a gente enfrentou o nosso rival da cidade, o City. Cinco vezes. Ganhamos uma, perdemos quatro. Uma delas, inclusive, na final da FA Cup, na última partida da temporada. Então, assim, a paciência está curta. E, manos, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Martial. Vai ser vendido, não preciso dele, tá? A gente vai fazer algumas reformulações aqui, daquele jeito, e dessa vez eu preciso contratar muito, muito bem, porque vai ser difícil a temporada. Ó, e o Martial custa 16 milhões, ótimo, aí a gente já fica ali com quanto? Aí, 15 milhões, perdeu pouco dinheiro, 57 milhões. E, cara, sem falar que temporada passada eu trouxe algumas lendas. Pô, o Ryukes, o Rivazildo, o McHinnick, são todos jogadores que podem, a gente pode receber propostas milionárias e vão nos ajudar ainda mais em fortalecer o time. Por enquanto, eu vou fazer o... Mano, eu queria muito, só do que eu queria muito, o Harry Kane, mano. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar início a essa temporada do jeito que está e vamos esperar que alguma lenda receba uma proposta absurda. O Harry Kane, quanto que ele está? Vamos ver. 50 milhões. Ah, mas, mano, será que vem, mano? 57? Pô, está no nosso orçamento. Não. Tá, então a gente precisa receber mais alguma proposta e eu vou guardar todo o meu dinheiro para o Harry Kane, porque ele é brabo. A gente pode vender um goleiro, só que esse goleiro aqui é o nosso titular, 85, não vale a pena. E a nossa reserva tem 66 de over só, então não vou fazer isso não. Então, primeira partida de hoje. O Rojlin, aguenta aí. Mano, já pensou o Rojlin e o Harry Kane no mesmo time? Oh, isso. O Rashford vai fazendo a boa, ganhamos 2x0. Por favor, uma proposta para uma das lendas, vai. Nada de proposta por enquanto. Por sorte, a gente está pegando um time um pouco mais fraco. Cara, eu só quero uma proposta decente. Ô, não. Aí, molecada, Bruno Fernandes resolve para nós duas vitórias. Boa. Proposta, vamos. Vamos. Nada ainda, velho. Cara, a gente está dando sorte que a gente não está pegando nenhum dos grandes ainda, cara. E lá vem. Boa. Resolvido aqui, 3x0 contra o Burling. E nada de proposta. Pior que o Everton é um time consideravelmente forte. Eu vou de neutro, pressão alta para não passar sufoco. Putz, 0x0. Bum, no final. Ô, o Rojlin, ele é muito brabo. Se o Harry Kane chegar, acabou a competição. A gente é campeão. Inclusive, a gente está em primeiro lugar por enquanto e nada de proposta, mano. Quer saber do quê, mano? Eu estou cheio de ponto esquerda, ponto direita aqui com o Over 70. Eu não vou usar. Vou vender esses caras. Putz, pior que o McTominay, ele tem um Over alto, né? Olha isso. Acho que dá para receber uma proposta boa por ele. Ô, na moral. Vou vender o Anthony. É isso. Vou vender o Anthony. Na moral. Porque aí eu trago o Harry Kane. Zero paciência. Se vier a proposta do Harry Kane, a gente busca outros jogadores melhores. Mano, eu vou oferecer... 57, não deu certo? 65. Vamos ver. Vamos. 15 milhões a mais do que ele vale. Vai, Bayer. Meu amigo. Ô, 32 anos, cara. Vou oferecer 70. Venho. Mano, eu queria trazer ele há muito tempo. Meu Deus. Harry Kane e Rojlin. Que absurdo. Ainda vou deixar o Cristiano ali na reserva para compor o elenco. Estreia de Harry Kane. Vou dar um descanso ali para o Rojlin. Então, a estreia dele é contra um time fraquíssimo pela Carabao Cup. Vamos ver. Ô, Harry. Ô, meu amigo. Ó, ele já começa com cartão de visitas e Cristiano Ronaldo também marca 2x1. E agora, pela primeira vez, a gente vai ver a dupla, hein? Harry Kane e Rojlin juntos. Isso aqui vai dar ruim para os caras. Agora pode vir City, pode vir Liverpool, pode vir Real Madrid. Que, mano, o Harry Kane, pelo menos na Bundesliga, mano, aqui no jogo, ele humilha. Eu lembro quando ele era do Tottenham. Olha lá, para falar em Tottenham, lei do ex, hein? Ele também fazia muito gol aqui, mano. Fora de casa? Ah, mas nosso ataque é muito forte. 86 de over, vamos. Harry Kane, cadê a lei do ex? Para desempatar, para sair com a vitória. Ah, esses jogos que são os jogos que decidem. Ô, o Harry Kane pipocou, mano. 16, o City empata. O City que é o grande rival dessa temporada. Mano! Eu joguei quatro partidas, foi uma vitória, duas derrotas e um empate. Meu, um time desse apanhar. Vou ter que mudar a formação. Ah, mano, vamos tentar o 3-2-3-2, que sempre dá certo comigo, vamos ver. Ah, mano, o time com o Harry Kane e o Rojlin no ataque, o Rojlin ainda por cima, subiu de over, mano. Aqui, ó, 85. Esses caras não estão dando conta, que absurdo, cara. Bom, mudei a formação, vamos ver se dá certo agora. 3-2-3-2 é muito boa comigo. E o próximo adversário é o Chelsea, um bom teste, pô, mano. Como assim essa dupla de ataque não tá funcionando, cara? Boa! Talvez a formação tenha resolvido, o Mason Malt fez o gol, 1-0. Tá, vamos atrás. O Liverpool ali na liderança, vamos enfrentar o Brighton, depois do Washington Ville. A gente perdeu pro West Ham, perdemos pro... Acho que empatamos com o Newcastle também. Ah, pô, mudei a formação, deu bom, hein? Só que a dupla de ataque não tá tão bem. O Cristiano Ronaldo entrando pra fazer gol, como assim, cara? Quatro pontos só e agora a parte mais importante, né, que é a Champions League. Mainu se lesionou. O nosso grupo da Champions... Ah, mano, tá pra passar. O Girona é embaçadinho. Quanto que tá o over dele? Ah, não tá tanto. Estreia contra o teoricamente mais faco, o Shakhtar Donetsk. Mano, acho que depois que eu mudei a formação não perdemos mais, talvez tenha achado a solução. Ih, doidão, o Inter empatou com o Girona, que doideira. Ah, Inter, né? O jogo não é fácil, o Harry Kane e o Casemiro estão cansados, fora de casa. Eu vou de neutro normal, vamos ver. É, jogo difícil contra o Aston Villa. É, mano, achamos a solução. Não, só porque eu falei, na hora que eu terminei de falar. Um a um. Pô, quatro. Mano, mas os caras estão indo mal na temporada, hein? Cara, olha essa sequência. A gente vai enfrentar o City, a Inter, o City e depois aí é de boa. Pô, mas os dois aí vai ser embaçado. Fora de casa eu vou de ataque normal contra o Brighton, vai. Vamos, United. Mano, United não tá... Mano, Cristiano Ronaldo, mano. Com 79 de over, 40 anos tá decidindo o jogo pra gente, fi. Isso é um absurdo. Agora o jogo mais difícil, carambulizando, toda hora se machuca. O jogo mais difícil da fase de grupos? Quero nem saber, vou de ataque e pressão alta. Contraíntro... Ah, começamos com a menos, aí também não dá. Ah, não, não. Um jogo equilibrado, a gente começa com a menos, não dá. Ó, a temporada passada a gente enfrentou ele cinco vezes, perdemos quatro. E, mano, a Harry Kane tá cansado todo jogo, mano. E o Rojo não também tá cansado, e beleza. Mano, quer saber? Eu confio no Cristiano. O Cristiano tá salvando a gente, vamos ver os números. O Harry Kane tá sem decepção, mano. Ah, cara, 13 jogos, 6 gols, Harry Kane? Isso aqui, o Rojo não, então? Caramba, cadê o Rojo? Ó, 16 jogos, 4 gols, o ataque não tá funcionando. Mas, Cris, mostra pra eles como é que faz, vai. Pior que é em casa. Mano, primeiro confronto entre os Manchester's. Manchester's, em casa, vamos... Ah, mano, meu Deus, cara. Vocês são uns freguês. Mano, eu contratei o Harry Kane achando que ele ia resolver. Resolveu nada, filho. Olha, sete pontos de diferença, velho, pro líder. Começa a se pintar... Ah, e o Rojo não é expulso. Ele vem do banco e conseguiu ser expulso. É, brincadeira. Carabao Cup contra o Brighton. Vocês não vão inventar a brincadeira. A gente vai ser campeão de tudo, mano. Ah, pelo amor de Deus, sofrendo, velho. Ó, o Cristiano salvando nós a temporada toda. Harry Kane fez o dele também, e agora a gente vai enfrentar o jogo mais difícil. Esse Luke Shaw todo da hora, ó. De vender... McTominay, 10 milhões. Quanto que ele tem de over? 72. Vou vender, porque a gente vai ficar só essa temporada. Eu vou de ataque normal pra não cansar muito. E o Harry Kane, toda a partida tá cansado. Vamos, United. Vamos. A gente não vai parar... Boa. Não vamos parar na fase... E Cristiano Ronaldo, né? O cara com 79 de over, mano. Tá destruindo pra nós. Seis pontos assumimos a artilharia, a liderança. E o Vini Jr. na artilharia. Um jogo extremamente decisivo. O Liverpool, que estava na liderança até pouco tempo. E ainda está. Estamos aí quatro, sete pontos atrás deles. Precisamos resolver isso aqui agora. O jogo é em casa. O over dos caras é bom. Kane e Rogelon finalmente estão aí numa condição um pouquinho melhor. Time titular tudo escalado. E é isso, mano. É assim que a gente vai. Vamos. Precisamos ganhar se a gente quer ser campeão. Vamos. 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 Esse ano é campeão de tudo. Esse ano é campeão de tudo. Em cima do Liverpool, tirando o ponto de diferença. Caiu pra cinco pontos de diferença aí pro líder. E ainda tem uma galera na nossa frente. Mas calma. É na consistência. É na insistência. Pela Carabao Cup contra o Forrest. Nottingham Forrest. 4 a 0. Tranquilo. Cristiano Ronaldo, hein, mano. Brabo. Apesar do ovo dele estar sendo decisivo. E agora, outro jogo difícil. O Arsenal. Tá em... Caramba. Segunda vez que a gente pega o líder aí. Cinco pontos se a gente ganhar e diminuir bem. Putz, só que essa é fora de casa. O nosso time tá melhor, hein. Acho que eu vou no neutro. Pressão alta é de novo. Cara, se a gente ganhar essa aqui, mano. Aí é título. Aí é título. Vamos. Vamos. Vamos, United. Vira, vira, vira. Por favor, vira. Vira. No final. No final. Valeu. Pelo menos um empate. Ai, ai. E é jogo difícil atrás de jogo difícil. Agora contra a Inter. Caramba. O que não alcança? Ô. O Cristiano Ronaldo não. Vamos deixar o Cristiano Ronaldo. Ele tá com 80. Tá resolvendo pra nós. Fora de casa. Ixi. Eu fui de defesa no último jogo. Era pra ter sido neutro. Vou de neutro normal. Cris. Mostra pra eles porque você é o nome da... É. Caramba. Dois cartões. Caramba. Nos dois jogos a gente teve expulsão. Isso aí é esquema de aposta, viu. Vamos ver como tá aqui. Ah. Pelo menos a gente tá se classificando. Aí, né, mano. Dois vermelhos em dois jogos seguidos, assim, contra a Inter. É de suspeitar. Disfarça, pelo menos, né, mano. Não deixa tão na cara. Isso aqui é pra decidir vaga, tá. Dois pontos nos separam. A gente contra o Girona. Se eles ganharem, ele assumem a nossa vaga. O jogo é fora de casa. E mesmo assim, eu vou de ataque. Time titular escalado. Vambora. Vambora, United. Se perder, a gente tá fora. Isso. Pronto. Cristiano Ronaldo. Sempre que a gente precisa, né. Dois a zero. E estamos aí, ó. Vice líderes. E classificados, por enquanto, eu acho que já era, né. É. Já estamos classificados pra próxima etapa. Nossa. Real Madrid, doidão. Aí você me quebra. Aí você me quebra. E eu tenho quase certeza que a gente... Ah, a gente tá na semifinal da Carabao Cup. Eu vi que o City já tá na final. Então, assim, é hora da vingança, hein. Eu quero todos os títulos esse ano. Por aqui a gente vai fazendo a nossa parte na Premier League. Eu acho que a gente diminuiu um ponto pro líder. Pelo menos a última vez que eu vi. E de fato, ó. Quatro pontos nos separam. E é o City o líder, né. Sempre o City. Carabao Cup semifinal. Pra ver quem enfrenta o City na final. Por favor. A gente tá com ataque melhor. Vamos. 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 Empatamos. Vira, vira. Mano. Ah, e de volta? Menos mal, velho. Em casa a gente resolve. Contra o Everton. Mano, o Rojelund acordou. Agora o time tá jogando bem, mano. E ó. Assumiu uma vice-liderança. Mas ainda estamos quatro pontos atrás do líder. Eu acho impressionante como o Harry Kane só cansa. Mano, eu vou deixar assim. Eu confio. Cristiano Ronaldo, dá uma aula aí pro Harry Kane de ataque. Semifinal. Rojelund. Ah, vamos. É isso. Eu tô falando. É assim que você tem que jogar, mano. Por isso que eu não vendi. Por isso que eu não vendi. O Cristiano Ronaldo é um monstro. Classificados. E vamos enfrentar o City. A gente perdeu uma final no ano passado pra eles. Agora é a hora da vingança. Olha essa sequência, hein. Tottenham, West Ham e Manchester City. O jogo contra o City a gente precisa ganhar de qualquer jeito. Eles são os líderes. Quatro pontos de diferença. E a gente vai fazer a nossa parte aqui contra o Tottenham. Cinco a zero. E eles mantêm quatro pontos. Opa! Recebemos uma promessa aqui. 71. Olinca? Como? Deixa eu ver. Nossa, ele é horrível. Ah, dois tracinhos. Mas de graça, né? Não tem problema. Pela Primeira Liga a gente tá indo muito bem. Não tomo empate no final. Valeu. E agora é o jogo. Agora é a hora, doidão. Quatro pontos de diferença pro... Mano, esse look shot toda hora se machuca, cara. Impressionante a incompetência. E agora, doidão? Com o jogo... Ah, é a final da Carabol não é pela Primeira Liga. Vou jogar. Vou jogar. Mano, a gente vai ter várias... Ó, a última temporada a gente se enfrentou cinco vezes. Essa aqui já é a segunda que a gente se enfrenta. E já é uma final. Temporada passada a gente perdeu uma final pra eles. Eles já vão tendo oportunidade pelo canto. Se cruzar vai ficar difícil. Nossa! Tira! Ah, mano. Não, 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 não. Isso me irrita muito no World Soccer Team. Esse bagulho de rebote a todo momento. Sober pros caras. E ó, a oportunidade que os caras tem. Vai, goleirão? Boa. Pelo menos ele sai e pega. Nossa, três oportunidades, mano. Mano, tudo embaçado. Tudo embolado. Não conseguia ver quem era quem. Mas vamos lá que a gente vai empatar essa bodega. Ó, aqui é gol, hein? Beleza. Rojulo no brabo faz o gol. Ai, lá vem o City. Quarta oportunidade. Bola na lateral. Se cruzar, ferrou. Ninguém chega, tira. Ai, mano. Tirei a oportunidade. A câmera, peraí. A placa de captura falhou, viu? Mas eu tirei. Fica tranquilo. Pronto, voltamos. Vambora. Foi mal, galera. Ó, finalzinho do primeiro tempo. Eu meti um neutro pressão alta pra ver se a gente conseguia avançar. E a gente consegue uma oportunidade boa. Vou fazer o toque aqui. Difícil. Ah, mano. Eu não sei se eu faço gol daqui. Eu acho que eu não vou arriscar. Ah, lá. Se eu chutasse, não ia dar tempo também. O goleiro tava muito em cima. Eu sabia. Cara, tô nem aí. Ah, se bem que tem a Champions, né? Tem a Champions. A Champions é mais importante. Bom, fiz umas substituições. Vamos ver se ajuda. Boa. Não, não é lesão. É lesão. Ui, lesão, mano. Ponta direita. Colocar esse MO aqui. Meu, cara, isso aqui tá com uma cara, tá ligado? Que eles tão querendo roubar a gente. Olha lá. Olha lá. O pênalti ainda. Não tem como, cara. É muito, é muito. O City é muito favorecido nesse jogo. É impressionante. Vamos. Ainda tem tempo. 72 minutos. Ah, perdi outra. Já era. Eu não jogo... Ah, mano. Não acredito. Se eu tivesse feito as duas oportunidades, a gente tinha ganhado. Ah, mano. Vou fazer essa oportunidade. O jogo vai me dar mais uma e eu vou ganhar. Ah, essa aqui vai na minha conta. Essa aqui vai na minha conta. Vamos, vamos, time. Por favor, faz a boa pra mim pra eu não passar vergonha. Ataque e pressão alta. Vambora, vambora. Por favor, mais uma chance. Oh, eles tão com a menos. Ataque e pressão alta. Isso, United. Vambora. Vambora. Pô, tô nervoso. Eu não sei se eu vou... Mano, olha a pressão dos caras é alta, mano. Mano, eu perdi a chance. Cara, mas eu andei, andei. Não! Quê? O que eu fiz? Eu ia dar rasteira. Mas a gente tem mais uma oportunidade. Calma. Meu Deus, o jogo tá me ajudando demais, mano. Mano, eu ia dar rasteira. Ele tava em posse de bola. Eu não vi. Oh, o jogo tá roubando pra mim. Ele tá roubando pra mim. Eu ia dar rasteira. Ele tava em posse de bola. Ele chutou pra trás. Doidão. Que que é isso que eu fiz? Eu não posso perder esse título. Caraca, o jogo tá me ajudando muito. CR7. Entre e mostra. CR7. Entre e mostra. Vamos lá. Vamos lá. CR7 entrou em campo. A gente tá com a mais. Ataque e pressão alta. O time vai estar cansado. Mano, eu tive duas oportunidades. Eu não aproveitei. Mas o CR7 tá em campo agora. Cara, a marcação deles é absurda, cara. É absurda. Ah, mano. Eu tô perdendo todas as oportunidades. Não, eu sou muito... Mano, meu Deus, cara. Por que eu tô perdendo essas oportunidades? Não faz nem... Eu não vou usar energia. Vocês vão se lesionar. Mas vocês vão ganhar esse título. Vocês vão. Eu confio em vocês. Eu sei. Foi minha culpa. Eu sei. Mas vocês vão ganhar. Nos pênaltis. Vamos, goleirão. Vamos, goleirão. Ah, mano. No meio, cara. Pô, eu sou muito ruim. Mano, tem um bagulho. Pera aí. Depois, quando trocar, mostrar a galera alinhada no meio do campo. Olha o goleiro de camiseta verde na esquerda. Ele tem alguma coisa estranha no pescoço. Pô. Nossa, que batida. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Você viu? Eu vou ver se eu mexo na edição. Isso. O que é isso aqui? Ah, mano. Calma. Ah, foi pra mim. Eles estão usando de tática pra me distrair. O que é isso na cabeça dele? Cara. Mano, do céu. Pera. Eu vou estar no mesmo canto. Caraca, mano. Eu sou muito ruim de pé. Mano, o que é isso na orelha dele? Catamo. Mano, é muito estranho. Calma. No outro lado. Não, não é possível. Nossa, na moral. Pode falar. Ô, mas... O que era aquilo na orelha dele? Que bagulho estranho, velho. É, doidão. Perdemos porque eu sou ruim. Na moral, perdi umas três oportunidades. Na moral, foi minha culpa. Foi minha culpa. Pode colocar na minha conta. E agora a gente ainda vai enfrentar o Real Madrid, velho. Bora. Em casa, primeiro jogo. Por favor, ganha essa. Além que for de 1x0. 1x0. Mais um. Boa. Tá bom. Tá bom. Defesa, pressão alta no último jogo já era. Eu tinha um zagueiro com over-out expulso também. Vai dar uma boa. Vai dar boa. Mano, o resto das competições vai ser nossa. Vambora. Não é possível que o City vai ser o carrasco desse time, velho. A torcida já... Não, não, não. Não empate, não. Boa. A torcida deve estar louca com a gente que a gente perdeu a final desse jeito, tá ligado? Meu Deus. Mas eles estão com muito ponto à frente. 8, 7. Mas só que a gente tá com jogo a menos. Então calma. Segura a onda. É fake up o time do Forrest. Ganhamos. Ganhamos. Tranquilo. Boa. 3x2. Não foi tranquilo, não. Real Madrid agora, hein? Ah, doidão. Eu acho que... Não, não, não. Pera aí. Cara, eu vou ter que usar. Vou ter que usar. Não tem como, mano. É o Real Madrid. Eu vou medir defesa. Pressão normal pra não cansar tanto. Porque eu sei que o time vai dar conta. A gente vai segurar. É, mano. Vamos segurar. Vamos segurar. Calma. Vamos. Classificado. Eu devia ter simulado. Mano, eu vou simular os próximos confrontos com City. Do jeito que eu tô jogando, é melhor simular. Ó. Eles estão com duas partidas à nossa frente. Se a gente ganhar as duas, a gente fica quatro pontos atrás deles ainda. Se não, quando? A gente vai ganhar. Ó. Uma partida. Será que a gente era a última partida da rodada? Deixa eu ver. Não era nada, filho. Ó. A gente vai ficar toda hora duas partidas atrás? O que é isso? Ai. Próximo jogo é difícil contra o Chelsea, mano. Por sorte, é em casa. Ataque e pressão normal. Meu ataque é muito superior à defesa dele. E o ataque deles é fraco. E a gente faz... Pera. Boa. Ganhamos. Beleza. Era o único jogo da rodada. Diminuímos pra sete pontos. A gente ainda tá a um jogo. A gente vai a 73 e continua. Quatro pontos atrás do City. O City é imparável, velho. Contra o Ashton, a gente faz boa, mano. Tá tenso o negócio. Pô, eles podiam pelo menos empatar uma, né, City? Ganharam 3x1 do Brighton. Cara, e falta o quê? Oito rodadas pra acabar o campeonato. Se empata... Ah, boa. 1x0, 2x0. Boa. Cara, a gente tá indo bem. Só que o City... Ó, era uma rodada a menos. Quatro pontos. Agora igualou. 31 jogos pra cada lado. Mas ainda quatro pontos é muita coisa. A gente tem confronto com eles pela Liga, eu acho. Deixa eu ver. Temos. Ó. Daqui a... Mano, Arsenal depois... Arsenal... Ah. A gente eliminou... A gente eliminou o Real. Por favor, né? Todo jogo da Premier League é tenso porque a gente precisa ganhar tudo. 3x1. A torcida tá... Ó, a gente tá performando bem. Vambora. 79 pontos. Pô, mano. Fora de casa. Eu acho impressionante como esse jogo não sabe escalar sozinho, véi. E ó aqui. Coisa boa. O Rogelund se lesionou. Não, ele foi expulso, na verdade. Se fosse lesão, ainda pegava o negócio da maletinha e curava ele, né? Bom, botei o Rashford. Eu vou de ataque mesmo, mano. Acho que eu vou de neutro. Não, eu vou de ataque. A defesa deles é ruim. Vambora, vambora. Acho que eu devia ter colocado o Cristiano, hein? Vamos, Harry Kane. Vamos. Pra isso que você foi contratado. É isso. Agora em casa é nóis, pô. Agora em casa é nóis. Na Champions estamos muito, muito bem. E agora o próximo jogo, hein? É o próximo jogo, hein? Mano, eu não vou jogar. Depois do que eu fiz, eu não vou jogar. Deixa os caras resolverem lá. Deixa os caras resolverem que hoje eu não tô bem pra jogo. Fora de casa, meu amigo. Defesa, pressão alta. Vamos. Pra ganhar. Vamos, United. Empate não. Vitória. Vitória ao United. Vamos! Cristiano é o nome dele. Vamos! Respeita o Cristiano, rapaz. Respeita. Vamos. Vamos! SR7 neles. Com a menos. Vamos. É isso. Um ponto de diferença, hein? Um ponto de diferença, hein? Isso aqui, ó. Se acostumem, tá? É nóis. Vai dar nóis. Oxi! Assumimos a liderança? Caraca! Pra mim a gente tava... Meu, pra mim a gente tava quatro pontos de diferença. Mas tá bom. Aceito. Na liderança agora, tirando a... Aí, ó. A gente tem outro confronto contra o Grande Inglês. Vamos lá. Só segurar. Um a zero a nosso favor. Dentro de casa. Boa. Boa. Ah, não. Não, não. Vocês não vão... Ah, vocês não fizeram isso comigo. Vocês não fizeram isso comigo. Pô, doidão. Aí é osso. Ô, defesa. Pressão alta. Os caras meteram essa, mano. Ah, não. Aí é decepcionante, cara. Aí é pra... Aí acabou mesmo. É pra semana embora no final da temporada mesmo. Cara, vamos tentar. Tentar não. Cristiano Ronaldo. Não, 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 não. Ai, vamos. No final. Eu já ia... Eu ia pistolar. Eu ia destruir esse celular aqui, filho. 85 e o City vai ficar nessa, mano. Na cola. Faltando quantas rodadas? Poucas, tá? Ai, a gente tem um Liverpool pela frente. FA Cup. Vamos pra final. Espero que a gente encontre o City lá. Quero vingança. Quero vingança. Vamos, United. Boa, 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 boa. Pelo menos em casa a gente tá resolvendo. Ah, jogo contra o Arsenal. Eliminou a gente. Ah, olha como é que tá a situação do elenco, pô. Ah, aí é brincadeira. O time todo cansado, mano. Bando de velho. Mano, vamos de defesa normal. Não vou nem de pressão alta, mano. Vai, segura. Vai ser heróico. Não vai segurar. Não vai. F Cup e adeus também. Só nos resta a Premier League. Ah, velho. É brincadeira o que esse elenco fez. Bando de perninha. E ainda vão dar um jeito de perder a Premier League e ficar vendo. Boa, boa. CR7. Você é o único que se salva. Aos 40 anos, você é o único que se salva. Você é o cara, doidão. Você é o cara. Ó, dois pontos ainda. O City na cola, óbvio. Mas eu tô preocupado que a gente tem um jogo daqui a pouco contra o Liverpool, né? E aí que é o que pega, mano. Nossa, eu pensei que eles iam perder pra West Bromwich. Pelo amor de Deus. Dois pontos e o City na cola. E problema. Meu medo é o Liverpool, doidão. É, tamo perto de conquistar o campeonato, mas temos uma final agora, mano. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. A gente não pode... Mano, e é fora de casa. Vou de neutro, pressão alta. Time escalado. Meu Deus, o melhor volante não. O melhor volante é uma barabarra. Vambora. É isso, manos. É o que temos pra hoje. Neutro, pressão alta. Empate não serve. Porque empate eu acho que eles têm saldo de gol melhor. Vamos City. Vamos United. United. Eu falei errado. Vamos, Rogelum. É o gol do título. Com uma chance a menos fora de casa, o Rogelum resolve. É isso, mano. Dois pontos ainda. Vamos ver quantas rodadas tem? Vamos, vamos. Deixa eu ver. Ai, o Arsenal. O Arsenal não. Nossa, na última rodada. O Arsenal. Pelo menos é em casa. Eu vou de ataque e pressão alta. Time, vocês não podem perder pro Arsenal, mano. É o único título que nos resta. Mano, final. Isso aqui é final. E ó, se a gente empatar, o saldo de gols dele tá muito melhor. É só a vitória. Se a gente empatar, a gente perde no saldo de gols. A gente vai a 95. Se eles ganharem, eles também vão a 95. Só que saldo de gols, ele ganha. Então, só a vitória importa. E o City vai enfrentar quem? O Liverpool. Vamos, Liverpool. Faz a boa. Só clássico, hein. Só clássico. Pulei, fui de ataque e pressão alta. Não pode perder. Vamos. Empate também é ruim. Empate também... Não. Não, 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 não. Por favor, Liverpool. O Liverpool empatou. Vamos, Liverpool. Vamos. É o quê? Com isso, estamos aí campeões, molecada. Graças ao Liverpool, hein. Graças ao Liverpool. Finalmente, cara. Dois pontos. Se eles tivessem ganhado, eles tinham passado a gente por causa do saldo de gols. Jogaço. Artilheiro foi o Roland Hallam. Nosso melhor foi o Roseland. O Harry Kane decepcionou. Na minha opinião, era para ele ter jogado bem melhor. Final. Olha, esses dois aqui foram pedra no sapato, tá? Olha, o Benzema se aposentou. Da hora. Tomara que o Arsenal ganhe. Ah, também toma. Eliminou a gente nas duas copas lá. Toma também. O melhor do mundo vai ser o Hallam. Certeza absoluta. Não tem como. Cara, eu desinstalo esse jogo se não for o Hallam. Flamengo contra a City. Deu City, óbvio. Não, eu desinstalo, mano. Eu desinstalo. Eu juro para você. Eu desinstalo e não gravo mais o World Soccer Champions. Finalíssimo. O Brasil foi campeão. E é óbvio, né? Pô, eu conheço o jogo daí. Infelizmente, ó. Pelo menos um título a gente conseguiu. A reconstrução foi boa? Na minha opinião, não. A gente não foi campeão da Champions. Não ganhamos nenhuma Copa. Liga dos Campeões. Nada. Eu acho que não foi uma boa reconstrução. Mas ao final dessa temporada, na vida real, a gente seria demitido, certeza. Então, assim. Vou terminando o Reconstruindo por aqui. Foi o último episódio. Eu costumo ficar só quatro temporadas. E fica tranquilo que em breve eu vou trazer uma nova série para vocês. Um retorno de uma série. Comenta aí. Chuta aí qual é a série que vai voltar para o canal. E se inscreva caso seja novo. Porque ele tem muita coisa boa vindo por aí. Tamo junto. Valeu. Falou.